E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, voltei pra casa, né? Confesso pra vocês aí que eu tava ansioso pra voltar pra minha casa, porque o negócio foi o seguinte, né? Eu saí daqui de casa, foi na quinta-feira de manhã, né? De manhã não, de madrugada, né? Que eu peguei um voo pra São Paulo, seis horas da manhã, e eu tive que acordar quatro e quarenta na quinta-feira. E aí, mano, eu cheguei em São Paulo, fiz várias coisas, fui numa loja de roupa, né? Peguei um monte de roupa, fiz aquela compra, mostra no arroba card, fui na loja de carro, mano, o negócio foi doido, tá ligado? E a noite, velho, já começou o bololô, tá ligado? Já começou o bololô. Mano, falar pra você, eu fui, porque eu tinha que ir no dentista, na sexta-feira, no dia vinte, vinte é alguma coisa, mano, sexta-feira, né? Fui na quinta, o dentista era na sexta, só que eu não sei porquê, eu fui e comprei a passagem pra voltar na segunda. E aí que o bicho pegou, mano, porque aí eu saí lá em São Paulo. Quinta, sexta, sábado e domingo, né? Chegou na segunda, mano, que era o dia de eu voltar embora, eu tava chegando na casa lá do Rude, era sete e pouco da manhã, eu acho, coisa assim, mano, o negócio foi cabuloso, né? E eu falei, meu Deus do céu, por que eu comprei essa passagem pra segunda? Eu podia ter comprado pro sábado, né? Ou pra sexta mesmo, mas não, eu comprei pra segunda, tá ligado? Enfim, eu acho que eu tava precisando também dar um rolezinho, né? Eu dei um rolezão monstro lá, tipo, mano, fui muito bom aí pra tá distraindo a cabeça, né? Porque eu tava com a cabeça bem cheia, eu confesso, bem carregadinha, né? Então foi um negocinho bem da hora. E agora, ó, finalmente eu voltei aqui pra casa, né? Tamo aqui no fundo de casa, o XJtona tá aqui, o Uno tá aqui, o R8 não tá mais, né? Quem acompanhou os últimos vídeos sabe que o R8 foi vendido, foi vendido. Eu acho que eu só fiquei de confirmar pra vocês a respeito do negócio do cartório dele, né? Que era a parte de reconhecer firma do recibo e do contrato de compra e venda que eu fiz pro cara que comprou ele de mim. Então, mano, eu fiquei bem chateado na hora que cheguei aqui em casa e o R8 não tava aqui, sabe? Tipo, eu achei até meio esquisito, assim, tipo, foi muito esquisito, muito esquisito mesmo. Mas enfim, o negócio eu acho que eu expliquei, né? No vídeo do R8 aí, fiz dois vídeos falando sobre isso. Então, pra quem não tá morto por dentro aí do que foi feito, como foi que eu vendi ele, vai aí nesses dois vídeos, assistem aí que vocês vão entender. Agora, velho, o negócio é o seguinte. Vocês sabem que eu trouxe uma pessoa junto comigo lá de São Paulo. Que no caso é a nossa amiga Mila Vlogs. Eu tô de volta. Eu resgatei ela lá em São Paulo, rapaziada. Peguei um laço, né? Tipo, rodando assim, ó. Tá ligado? E ela veio junto comigo. Foi uma aventura, fala aí. Foi uma aventura. Pra vocês que assistem o último vídeo, sabem que a gente quase perdeu o voo. Quase foi um pra trás. Eles sabem, Mila, mas eles não sabem como que foi o que a gente passou pra pegar esse voo. Nem deu tempo gravar, de tanta correria que foi. Mas graças a Deus deu tempo, né? A gente conseguiu entrar no avião faltando, tipo, cinco minutos por hora dele levantar, né? Tipo assim, porque eu acho que ele fecha a porta de vez uns dez minutos antes de decolar, né? A gente chegou lá já na hora dele subir. Não, tinha uma pessoa grita na última chamada. E nesse tempo, rapaziada, lá em São Paulo, eu falei, vou resgatar a Mila lá pra ela não vim comigo. E eu trouxe ela aqui junto comigo. E como, acho que a última vez que a gente gravou aqui no canal, foi bem no comecinho do ano, né? Foi. Foi bem no comecinho do ano. E fazia bastante tempo que ela não vinha pra cá. Inclusive, ela veio agora e ela nunca tinha vindo aqui nessa casa. Porque essa casa aqui eu mudei em junho, acho que um pouco antes eu mudei, sabe? Só que eu tive que reformar algumas coisas e tal, né? Então, acabou que ela não conheceu essa casa ainda. Eu vou apresentar a casa aqui pra ela, né? Ela viu só uma parte aqui, né? Da casa. Viu que tipo, o fundo a gente desceu por aqui, guardou a caminhonete. E ela não conheceu nada ali pra dentro. Então, eu vou mostrar a casa pra ela e a Mila vai falando aí o que você acha. Vamos lá, quero conhecer. Ó, Mila, primeiro de tudo. Temos aqui, eu vou entrar direto, Mila. Pelo contrário, né? Como eu sei que você... É o contrário aqui é o final? Geralmente eu mostro aqui por último. Mas no seu caso eu vou mostrar primeiro, né? Porque eu sei que você gosta aí de uma revoada, né? Então, tipo assim... Meu, descobri que revoada, tipo em São Paulo, tem outro significado. Revoada? O que é revoada pra você? Festa. Lá em São Paulo também. É. Revoada, é bagunça. Teve uma menina que falou que revoada era outra coisa. O que que ela falou? Ah, outra coisa. Outra coisa... Tipo assim... Eita! É, negócio do tipo do Eita mesmo, sabe? Mas enfim, ó... O que que é revoada pra vocês? É, deixa aí nos comentários o que que é revoada aí pra vocês. Vou começar entrando por aqui, Mila. Que aqui é o fundinho da revoada, entendeu? E ó, tipo assim, você entrando aqui, você já vai ver. Tipo aqui... Tipo essa linha do Narga, na verdade, né? Tipo, olha, ali no fundo ali tem... Tem um quartinho, tem um banheiro ali, né? Que ali não é da revoada, ali só é... É, ali, tipo, guarda os capacetes, os negócios ali, sabe? E aqui, ó, é o nosso cantinho aqui do Narga, né? Olha! Cantinho do Narga, entendeu? Caraca! Cabe gente aqui, hein? Cabe... Fazemos um... É, então por isso que o cantinho da revoada. Ó, tem que ver que eu trouxe os sofás da outra casa pra cá, né? Porque eu distribuí, já tem até o Narga ali, né? Tá preparado. Um barzinho condicionado aqui pra dar aquela refrescada. Deixei ligar, agora não ficou. Ó, o cooler... O cooler não, o frigobar. Já tá preparado. Se quiser ir pra guerra. Vamos! Tá preparado. O que você achou daqui do fundo? Gostei, hein? Dá pra fazer várias vezes. É, eu tenho um negócio aqui, ó. Poucas pessoas têm, quer ver, ó. Vai ali pra você ver. Ali, ó. Tá vendo aí, no chão? O que é isso? Uma máquina de fumaça. Fumaça? Isso. Misericórdia, você faz fumaça aqui dentro? Ué? Você liga com essa luzinha aqui, ó. Já pode chamar o pessoal comigo. Já quero testar. Você viu? Ó, aqui é a salinha aí do Narga, né? Tem, ó. Tem Narga ali, tem dois Narga ali, tem outra ali. O cooler. Aqui é um lugar pra dar uma relaxada, né? Digamos que é um lugar pra dar uma relaxada. Aqui, ó, nesse lugar, temos a salinha que não tem sido usada pra nada. Ela é aleatória. É, bem aleatória. Tá aqui a cadeira do simulador de corrida, né? O volante eu guardei lá em cima. É, pra conversar aqui, vamos dizer. É, pode ser. A sala de... Aqui, ó. Alguém já anda sentando aqui. Agora eu não sei quem que anda sentando. Você viu que tá até amassada? É. Umas pessoas ficam aqui, hein? Quem sei lá. Eu que não fui, hein? O negócio é o seguinte, vamos subindo, subindo. Tem essa escadinha aqui, mira a volante. Nossa senhora, essa escada. A câmera quase cansou. Só de ir filmando a escada. Escada, escada, escada. Ó, e aqui em cima, o negócio é o seguinte. Em cima, a sua direita, temos a cozinha. Nossa, cozinha bonita. Temos a cozinha. Comadinha. Tá bem arrumada, né? Adoro também essa parte. Da parte da comida? Amo. A parte da comida eu gosto, né? Gosto. Tem ali uma peruca ali também. Top. E aqui, temos a salinha de gravaciones. Nossa. Esse cantinho aqui. Aí aqui, tipo, tem aqui o sofá, né? Tinha uma TV aqui. Eu tirei essa TV porque... Porque ninguém vai assistir aqui, né? É, tipo, não tava assistindo e eu acabei levando ela lá pra casa nova, né? Dos meus pais, né? A casa que você conheceu lá. Então, foi pra lá. Tem outro cantinho aqui, ó. Não sei se... Nossa, gostei. Bem famosa a parede aqui. Vários vídeos já venceu aqui, viu? Porque eu começo bastante vídeo por aqui. Eu acho bem legal, sabe? Pra começar o vídeo. Aí, tipo... Só tem que tomar cuidado que essas luzes, às vezes, você chega muito perto dela. Ela deixa a gente com a cara colorida. Vai pra lá pro lado aí pra você ver, ó. Nossa, lá. Viu, rapaziada? Vai na verde, vai na verde. Vai lá. Essa deixa colorida. Vai na azul, vai na azul, vai na azul. Nossa, mano. Pior que faz mesmo, velho. Vai lá. Fica muito. Você não tá entendendo? Você vai ver depois do vídeo. Ah, quero. Eu preciso fazer um negócio aqui, ó. Eu não sei se vai conseguir. Vem cá. Todo mundo que tá chegando aqui em casa agora tem uma nova tradição. Uma nova tradição minha aqui agora. Chegou na casa. É, é isso mesmo. É andar no hoverbird. Você consegue? Consegui. Eu não consigo, né? Mas a gente vai. Fazer o seguinte, ó. Vou ligar pra você. Pra andar é muito simples, ó. Vou te mostrar. Pra andar você vem aqui, pisa aqui, pisa aqui e vai. E pra sair daí? Meu Deus do céu. Não vai dar certo. E não é melhor o skate ali? Não, não. Tem que ser o hoverbird, tá bom? Tem que ser o hoverbird, ó. Vou descer dele pra você? Tô de um céu aí, ó. Tradição, entendeu? Eu vou meter o dente no outro chão. Não faça isso. Ou a Bruna já foi andar, caiu de bunda no chão. Eu vou cair de casa. Não vai não, doida. Meu Deus do céu. Calma. Ih, não vai conseguir. Não vou. Tem sim. Vai sim. Não, eu odeio. Coloca o pé mais pro canto. Não muito no meio, mas fácil mesmo de não conseguir. Mais pro canto. Aqui? Aqui, ó. Mais pra esse canto aqui, ó. Olha, linda. Sai de baixo. Vai. Já andou nisso aí antes? Não. Não? Então vem cá, dá a mão. Tem que se virar mesmo ou mesmo? Ó, coloca o pé bem centralizado aí. Coloca o pé pro canto. Vai. Mais. Que coisa? Pô, eu acho que é difícil andar, mas não é tanto assim. Você viu? Ah, não, mas não desespero. Nossa. Vai até tentativa, hein? Tem que manter equilibrado. Tentativa é até quebrar. Se não manter equilibrado, não tem jeito. Tá, dá a mão. Tá. Preciso. Não tem equilibrado. Nossa. Ó, vai lá. Vai. Ai, seu pé tá muito pro meio, tá não? Ah não, eu tenho. Agora você deixa a perna mais soltinha. Entendeu? Eu não tô gostando disso não. Bom, conseguiu ficar ali uns segundos em cima. Tá ok, tá ok, tá ok. Mas cada vídeo é um pouquinho. É. Ó, vou te mostrar aqui o quarto de visita. Olha. Esse é o seu quarto. Esse é meu quarto. Isso. Que está bem aqui na nossa frente, né? Ó, só tem que tirar esse puff daqui de cima. Olha. Que tem um puff aqui em cima. Não tem um puff. É, então. Na verdade esse puff veio para aqui porque o Jack mijava muito nele. Vocês lembram disso? Eu abraçando o puff. Mas o puff tá limpo. Pode ficar tranquilo. Aí tem até uma sacada ali se você quiser. Grande. É só a porta aqui que caiu. Mas de boa, né? Vai abrir? Depois nós abrimos. Meu Deus. Eu não conheço. Ficou com medo de quebrar, né? É. Te conheço. E as pessoas são desastradas, você sabe, né? E aqui, ó. Ali tem a salinha de edição. E aqui tem o meu quarto. Mostra aqui o meu quarto. Aqui o meu quarto. Tá bom. Bem só a casa. Nossa, que guarda-roupa. É, mas não tem mais nada que eu levei tudo para a casa da minha mãe. E nada. E aqui dá para... Olha, tem o vestido aqui de Londrina. Vistinho aqui do fundo da casa. Pedaço de Londrina. Todas no fundo da sua casa tem prédio. Já percebeu? É porque Londrina tem bastante prédio, né? É bem parecido. Londrina é quase igual São Paulo, você vai ver, né? Tem um monte de prédio. É igualzinho São Paulo, né? Tá cheio de prédio. Vem cá. Vem aqui. Falei. O que você achou? Gostei. Gostou? Tá a sua cara. Você, tipo, tinha visto por foto, por vídeo e tal. O que você tem a dizer? Qual que é a sua opinião, assim, a respeito, tipo, qual que é a diferença do que você viu por foto, vídeo e pessoalmente? Aqui, pessoalmente, parece ser mais viva. Sei lá. É muito mais... Será? É. As cores... Ô, editor, coloca saturação no vídeo aí, então. Tipo, nos vídeos dá pra ver uma coisa, né, pessoalmente, é bem mais emocionante. Muito verde aqui, né? É, um pouquinho. Meu Deus, eu tenho trauma de verde, você sabe? Porque a outra casa que eu morava, rapaziada, a casa de gravação, uma que a Mila frequentou bastante, era tão verde, mas tão verde que era tudo verde. Tipo, o chão era verde, os pilares eram verdes, a parede era verde, a calçada era verde. A calçada, mano. É verdade, era verdade. Vocês têm uma ideia? A calçada da rua, a rua inteira, só a casa tinha a calçada verde, era incrível. Mas, gostou, então? Amei. Tá aprovado? A gente, parabéns. Ó, se prepara aí, que não vai aprontar muito aqui, durante esse tempo aí que você vai passar aqui com a gente. E bom, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver a gente gravando aqui no canal, comenta aí que eu vou estar de olho, amanhã provavelmente a Bruna dar uma passadinha aqui em casa também, e a gente consiga gravar algumas coisas todos juntos aqui. E bom, é isso, vou encerrando esse vídeo por aqui, logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima, é nóis, valeu e fui!